Olá, meu nome é Luciane de Almeida Monsi, eu sou de Florianópolis. Hoje eu estou aqui em Miyajima, no Japão. Atrás, vocês podem ver o Toriri Miyajima. Eu estou aqui hoje no Japão porque minha filha Sofia de 15 anos este ano e ela pediu um presente de aniversário. Então, desde quando ela pediu, há um ano atrás, eu comecei a pesquisar. E as agências de turismo, os pacotes são muito interessados e também é muito caro. Então, eu comecei a pesquisar, não vou fazer viagem por conta própria. Eu comecei a pesquisar na internet e descobri o curso Viajando pelo Japão. Daí eu contratei esse curso em dezembro. Eu fiz seis meses intensivos de curso, é um curso bem completo, desde o planejamento financeiro até os roteiros, em todos os lugares bem explicadinhos, onde eu pude escolher qual o melhor lugar, aquilo que se adequava com a minha vontade de experiência no Japão. E graças a esse curso, hoje eu estou aqui, já viajei pelo Japão inteiro e escalei muito hoje. Conheci de lezenas de templos, fui em parques, conheci muitas cidades. Estou na reta final da minha viagem e estou muito feliz porque eu me senti super segura e num momento eu tive medo de me perder, de ter dinheiro não dava, porque o planejamento financeiro foi bem feito. O roteiro também foi super completo, então eu estou super feliz na reta final da minha viagem. E para completar, eu ainda contratei dois dias de Master Japão, em que a Marina pôde me acompanhar em Tóquio os dois primeiros dias da minha viagem. Me ajudou muito porque ela me deu dicas valiosas sobre como pegar o metrô, como comprar o cartão, dicas dos lugares, informações frumorosas sobre os templos, alguns templos que a gente viajou. E foi muito legal. Com isso, eu pude seguir viagem sozinha, já sabendo muita coisa que pôde me ajudar muito. Então, o Master Japão é uma coisa muito legal também para ajudar no começo da sua viagem, para você se sentir bem mais segura depois. E eu espero que todos tenham a oportunidade de fazer esse curso. Vai ajudar muito, vai ser fundamental. No fundo do coração, vai ser fundamental para a sua viagem. Ser tranquila e sem nenhuma intercorrência. Você vai se sentir bem mais seguro. É isso, gente. Obrigada. Arigato. 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 Obrigado.